A escola Luiz Gonzaga Mota obteve 78% de aprovação de seus alunos no último Enem. Com esse reconhecimento, passou a dar mais estímulo aos novos pré-universitários. O aluno Lucas Pereira falou sobre a conquista dos colegas. Primeiramente, a gente se sente muito orgulhoso por saber que 78% dos alunos da escola pública estão cursando a faculdade pública e a maioria saiu daqui. Mas isso para mim não é muita surpresa, porque a escola dá muito suporte para a gente, desde atividades simples, que podem ser desempenhadas na hora do intervalo, até mesmo na hora da aula, que justamente é isso que faz o diferencial da escola. Eu entrei aqui no primeiro ano e do primeiro ano ao terceiro a gente vê que os professores se empenham muito. Então, esse resultado é um orgulho, mas não é uma surpresa para mim. O coordenador, Cícero Rodrigues, enfatizou a satisfação da conquista para a escola. Esse percentual da escola de aprovação no SISU, nas universidades públicas, é o resultado de um plano articulado, um plano pedagógico, um plano com estratégia, com foco em resultado. Esse é o resultado dos professores, dos funcionários da escola, da equipe gestora, que está sempre empenhado. E detalhe, com estratégia. Então, assim, é muito gratificante quando a comunidade recebe isso da escola, que vê o filho na escola pública e vê ele aprovado na universidade pública. Então, para a escola, isso aí é realização. Realização e ter certeza que esse é o caminho certo para a educação. A assessora da Secretaria de Educação do Enem, Aila Magalhães, esteve na escola e explicou sobre a situação atual das escolas estaduais em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio. Olha, nós tivemos, no ano de 2013, 191 mil alunos inscritos. Desses 191, mais de 150 mil fizeram as provas. E, em termos de aprovação, nós tivemos mais de 10 mil, quase 11 mil aprovados em escolas através de vagas públicas. Então, é um avanço significativo. E esse ano, nós estamos começando com outras ferramentas ainda mais cedo para viabilizar um acréscimo. Então, a nossa expectativa é muito positiva já para 2014. Esteve também presente a turma do projeto Descomplica, um site que proporciona aos alunos do terceiro ano conteúdos diversos, onde é possível acompanhar todo o material disponível a qualquer hora. O professor Rafael explicou o funcionamento do site. O Descomplica é uma companhia de educação online que fez uma parceria com o governo do estado do Ceará e fornece, abre o site e todo o conteúdo do site para os alunos da rede pública estadual do Ceará. Isso é interessante porque, como a gente trabalha com videoaulas, muitas vezes os alunos podem revisar conteúdos que eles não aprenderam, podem assistir a aulas ao vivo, podem tirar dúvidas através do chat. E a gente acha que com o que eles têm aqui? Com escolas que estão funcionando muito bem, de manhã à tarde, principalmente para o pessoal dessa escola aqui, que é período integral, de repente à noite, se eles quiserem complementar conteúdos, se eles quiserem estudar mais, se eles quiserem revisar alguma coisa, o Descomplica pode ser uma ferramenta ótima para que eles performem melhor e atinjam resultados ainda mais significativos no vestibular, no Enem, agora de 2014. A gente acha que o pessoal desse mundo não acha que eles não acham 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 que